Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O projeto de lei orçamentária para 2017 deve ser enviado ao Congresso Nacional até amanhã. Vamos saber os detalhes ao vivo com Ney Pereira, que está lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Ney. Oi, Renata. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento estão concluindo o projeto de orçamento da União para o ano que vem para entregá-lo ao Congresso Nacional até amanhã. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito nas últimas semanas que o teto para os gastos públicos será usado como diretriz já no orçamento do ano que vem. Ou seja, os gastos de 2017 serão os mesmos de 2016, corrigidos somente pela infração. Uma proposta de emenda à Constituição que torna efetivo o limite de gastos nos próximos anos está em discussão. Para o ministro, esse será o primeiro movimento efetivo de controle da evolução dos gastos públicos do Brasil nas últimas décadas. Renata? Estão aí a incorporação do Ministério da Previdência ao Ministério da Fazenda e a transformação da Controladaria Geral da União em Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle. Como ela é uma medida provisória, ela já está em vigor desde que foi assinada pelo presidente em exercício Michel Temer, mas para virar lei, definitivamente, tem que ser aprovada pelo Congresso. E por isso, depois da Câmara, agora o texto é enviado para o Senado. E, Renata, o Palácio do Planalto emitiu ontem à noite uma nota à imprensa em que ele fala sobre as acusações feitas ao governo durante o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade no Congresso Nacional, no Senado Federal. Eles dizem que foram feitas diversas falsas acusações que dizem que o governo vai limitar os direitos sociais, previdenciários e trabalhistas dos brasileiros. Essa nota à imprensa, ela garante que não haverá e que o governo não está debatendo idade mínima de 70 ou 75 anos para aposentadoria, extinção do auxílio-doença, regulamentação do trabalho escravo, privatização do pré-sal ou revogação da consolidação das leis do trabalho. A nota também diz que essas foram falsas acusações feitas ao governo e que todas as propostas do presidente em exercício Michel Temer, elas têm como objetivo gerar empregos, viabilizar o sistema previdenciário e buscar o equilíbrio das contas públicas e que todas elas vão respeitar os direitos e as garantias previstos na Constituição Federal do Brasil. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E o Senado retoma daqui a pouquinho o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Hoje, defesa e acusação terão uma hora e meia para falar, com direito a mais uma hora para réplica e uma hora para tréplica. Depois do debate, os 81 senadores serão chamados um a um para discursar por até 10 minutos. E antes de ser aberta a votação, dois senadores falam pela acusação e dois pela defesa. Em seguida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai abrir a votação para que os senadores julguem Dilma Rousseff. E o desemprego ficou em 11,6% no trimestre, encerrado em julho, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A taxa é a maior da série histórica que teve início em 2012. De maio a julho, a pesquisa estima que havia 11,8 milhões de pessoas desocupadas. Na comparação com o trimestre de fevereiro a abril deste ano, o desemprego cresceu 3,8%. E sobre as ações para combater o desemprego no país, a nossa equipe conversou com exclusividade com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O Brasil foi afetado nos últimos dois anos por uma crise de dimensão devastadora. Hoje nós temos em torno de 11 milhões de brasileiros que, nas ruas das suas cidades, procuram uma oportunidade de trabalho e não encontram. Hoje, a economia, apesar da conjuntura de expectativa positiva que se estabelece nesse novo cenário, o mercado mostra sinais de confiabilidade e é fundamental para que a empregabilidade retorne. No caso, o Ministério do Trabalho tem a competência de promover políticas públicas de proteção ao trabalhador e os investidores, principalmente o investidor que investe no capital, tem que ter a confiança de segurança jurídica nos seus contratos. E o governo trabalha nessa sinalização para oferecer segurança jurídica para o investidor e ele possa investir e, por consequência, gerar empregos. Vamos falar agora de Paralimpíadas. Os preparativos estão a todo vapor. Nesta segunda-feira, foi realizada uma reunião para tratar das competições que começam no dia 7 de setembro. Participaram o ministro do Esporte, Leonardo Pissiani, o da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, da Casa Civil, Eliseu Padilha, além dos presidentes do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, do Comitê Paralímpico, Andrew Parsons, e a Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Calero. Após o encontro, o ministro do Esporte disse que a Paralimpíada será um sucesso e destacou o esquema de segurança. É exemplo do que ocorreu nos Jogos Olímpicos. Nós teremos bastante sucesso na organização dos Jogos Paralimpíados. O esquema de segurança é o mesmo mantido. O que houve foi o retorno de cerca de mil policiais do Estado de São Paulo. Foram cedidos para os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Paralímpicos, nós temos uma operação um pouco menor. Portanto, está adequado o número de agentes da Força Nacional para a operação dos Jogos Paralímpicos, sem nenhum prejuízo à segurança. Prepare a sua torcida. Faltam oito dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.